Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Flávia, eu sou maquiadora e também faço penteados e aqui nesse canal a gente fala sobre maquiagem, beleza, cabelos e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem ondas com babyliss. Bom gente, então antes de começar, é sempre muito importante você proteger o seu cabelo do babyliss, né, da temperatura do babyliss. Então é legal você colocar um protetor térmico antes de começar o babyliss pra ele proteger realmente os fios. O que eu usei aqui foi esse da Lola Cosméticos, o Comigo Ninguém Pode, e ele é legal porque além de proteger os fios da temperatura, ele também acelera o processo de secagem do cabelo. Então é legal passar antes de secar realmente o cabelo, que ele vai proteger do secador e também dos processos de babyliss, chapinha, de finalização que você preferir. Eu gosto dele porque eu acho ele uma versão bem acessível, ele cumpre bem a função dele, não pesa no cabelo, ó, vou mostrar aqui pra vocês como é que ele é. Parece um leitinho, ele é bem fininho, ó, e tem um cheirinho muito bom. Então antes da gente começar, depois de passar o protetor térmico, eu queria contar um pouquinho pra vocês sobre os tipos de babyliss. Então eu tenho alguns aqui de tamanhos diferentes, olha, muitos babyliss. Eu vou começar falando pra vocês do babyliss que eu acho mais versátil, que eu indico pras pessoas que têm o cabelo liso, ondulado, e que quer fazer aquelas ondas mais beach waves, que é o que eu vou ensinar hoje. Então é esse daqui de uma polegada, esse meu é da Hot Tools, que é uma marca internacional, e ele é bem bom porque ele esquenta bastante. Uma coisa sobre babyliss, gente, é que quanto mais quente, mais ele vai pegar fácil o cacho e vai fixar mais no fio do cabelo. Porém, quanto mais quente, mais você estraga o seu cabelo. Então é aquilo, se você vai pra uma festa, você precisa que aquele cabelo dure a noite inteira, você pode usar, uma vez na vida não vai danificar tanto o seu cabelo. Se você colocar um protetor térmico bonitinho, tudo bem. Agora, se for pra fazer babyliss pro dia a dia, é legal manter a temperatura do babyliss abaixo dos 200 graus, até no máximo 200 graus, porque daí você não vai danificar tanto a cutícula do cabelo, tá? Mas, se você for usar ali no dia a dia, você pode também associar esse babyliss com algum ativador de cachos, que eu vou mostrar pra vocês também, que ajuda a fixar mais o cabelo e não estraga tanto. Eu tenho aqui pra mostrar pra vocês também o meu babyliss de uma polegada e um quarto, tá? Ele é um pouquinho mais grosso, ó, vou pegar outro pra vocês compararem. Ó, ele é um pouquinho mais grosso e ele faz aqueles cachos mais largos, sabe? Então, esses cachos mais largos, por ele não ficar tão enroladinho, ele tende a cair mais fácil e ele é um tipo bem específico de cacho. Então, se você gosta desse cacho mais largo, você pode investir nesse daqui. Mas aquele ali, ele é mais versátil, como eu já tinha dito antes, tá? E a gente tem um aqui que muita gente confunde na hora de comprar o babyliss e acaba comprando esse, que é esse babyliss mais fininho, ó. Deixa eu pegar o outro, o do meio, pra vocês compararem. Ó, ele é mais fininho, não sei se vocês conseguem ver. Esse mais fininho... Passou, manto? Esse mais fininho, ele é mais pra cabelos bem cacheados. Então, cabelos cacheados a crespos. Que a gente vai só fechar mais aquele cacho, dar uma finalização pra aquele cacho. Então, é pra aqueles cachinhos bem fininhos. Pra você que tem cabelo liso ou cabelo ondulado, é melhor de uma polegada. Porque esse daqui vai ficar com o cacho muito fechadinho, tá? Agora, se você tem um cabelo mais cacheadão mesmo, mais crespo, mais cacheado, esse daqui é a sua pedida. Bom, então, aqueles são os meus babyliss que eu mostrei. O da Hot Tools é que eu uso mais pra meio profissional mesmo, porque eu também faço penteado. Mas eu tenho um aqui que é uma mão na roda, que é esse da Mega. Tá todo destruído. Esse também é de uma polegada. E ele tem um preço bem acessível e, assim, nunca me deixou na mão. Então, pra quando eu vou fazer no dia a dia, eu faço com esse mesmo. Porque ele não é tão quente também quanto o da Hot Tools. E ele faz bem a função dele, eu gosto dele, tá? Então, é esse daqui, amarelinho. Bom, gente, então vamos começar agora dividindo o cabelo, tá? Eu gosto de dividir o cabelo porque eu acho que fica mais fácil da gente não se perder na hora que tá fazendo o babyliss. Então, eu vou dividir aqui só essa parte de baixo, ó, do cabelo. Primeiro. E vou prender com uma pirainha aqui em cima, tá? Eu dividi com o dedo mesmo, sem muitas preocupações. E vou colocar aqui a minha pirainha. E antes da gente começar, eu vou colocar um ativador de cachos. Esse daqui é da Cadivel, tá? Bossa Nova. Que ele é legal também pra manter os cachos por mais tempo. Então, o que eu faço? Ele tem esse borrifador, ó. Opa, tá travado. Ele tem esse borrifador, ó. Eu acho ele um pouco forte. Então, eu coloco primeiro na minha mão e espalho no meu cabelo. Porque meu cabelo é fino também. Se o meu cabelo for mais grosso, não tem tanto problema. Mas pra cabelos finos, quando esse jato vem muito forte, o cabelo acaba ficando molhado demais, fica concentrando produto em um lugar e sem produto no outro. Então, assim, na mão, eu gosto porque eu acho que espalha por todo o cabelo mais fácil. Porque eu que tô controlando e não o borrifador. Então, eu vou colocar aqui na minha mão. Colocar por todo o cabelo e dar uma massageada, assim. Pra ele já ir secando, tá? Pra gente não colocar também o Baby Lee super quente num cabelo que tá meio molhado. Então, assim, ele já tá seco, ó. Então, vamos lá. Já separei aqui. Agora eu vou separar na metade, tá? Meu cabelo. Meu Baby Lee tá aqui. Eu coloquei ele na temperatura 5, porque ele esquenta mais rápido, tá? E pega, e consequentemente o Baby Lee pega mais rápido. Mas daí vai de você também. Se você quiser um cacho menos fechado, você coloca menos temperatura, tá? E é aquela coisa que eu falei também antes. Pra você colocar menos temperatura, se for uma coisa mais dia a dia, é porque vai estragar menos o seu cabelo. Então, vamos lá começar. Eu tô aqui na esquerda. Vou começar com a esquerda. Vou começar com a esquerda. Pra vocês, acho que fica a direita. Mas pra mim é a esquerda. E eu vou pegar uma mexinha aqui de cacho. De cacho. Vou pegar uma mexinha aqui de cabelo, tá? Eu vou colocar o Baby Lee pra baixo. E vou enrolar ele, ó, pra fora. Pra fora do rosto, o cacho. Isso aqui seria pra dentro. Eu vou enrolar ele pra fora, tá? Esses cachos da frente é legal a gente fazer pra fora, porque ele... Senão o cacho vai ficar caindo no seu rosto. Não é tão legal. Então, eu seguro ele assim, ó, pra baixo. E seguro a pontinha pra fora. Porque eu quero um cacho mais bit wave. Então, eu quero que essa ponta fique um pouco menos ondulada. Ó. Ficou assim. Vou fazer a mesma coisa. Ó, aqui eu passo por trás da cabeça. Coloco ele pra fora. Ó, pra dentro seria assim, tá? Então, por cima do Baby Lee, aqui, o cabelo. E seguro. Usa pinça ou não usa pinça? Gente, pra mim, assim... Se você não quiser usar pinça, é mais fácil, tá? Pra quem tá começando, pra quem ainda não tem muita prática. Porque a pinça, ela acaba atrapalhando um pouco na hora de você enrolar, o cabelo aqui no meio. E esse meu da Mega, ele não deixa o cabelo marcado não, tá? Agora, se seu Baby Lee deixar aquele marcado da pinça, aí é legal você abrir. Aí, eu vou mostrar aqui como é que faz com a pinça aberta. Então, aqui, dois cachinhos. Ó, aqui eu já fiz pra fora, tá? Agora, eu vou fazer um pra dentro. Ó, eu vou abrir aqui pra vocês verem. Aí, você tem que encaixar ele aqui no meio, ó. Então, cuidado pra não queimar o dedo, a orelha. Mas é o mesmo esquema. Só que aqui eu fiz o cacho pra dentro, tá? E por que esse cacho pra dentro e pra fora? Porque quando o cacho tá no mesmo sentido, ele meio que encaixa um no outro. Porque ele tá no mesmo sentido. Se você fizer um cabelo mais gisele, assim, que é tudo mais encaixadinho, então, você faz tudo pra fora, porque fica mais bonito. Agora, se você quiser um cabelo mais Beach Waves mesmo, que é aquele cabelo bem desconstruído, você faz um pra dentro e um pra fora. Porque esses cachos não vão se encaixar. Então, ele vai ficar mais, assim, rebeldão, sabe? Só que aqui na frente é legal você fazer pelo menos dois pra fora e depois você começa a alternar um pra dentro e um pra fora, tá? Isso é uma dica legal também. Então, eu vou pegar aqui mais uma e vou fazer toda essa parte. Vou pegar, vou fazer pra dentro de novo, pra vocês verem, ó. Por trás da cabeça, o babyliss, ele, assim, deitado, né? Pra baixo. E você segura o cabelo na pontinha. Pra você conseguir segurar o cabelo e não queimar a mão. E agora, o outro lado. O outro lado a gente vai trocar de mão. Então, antes eu tava fazendo com essa minha mão direita na esquerda. E o que eu vou fazer? Vou trocar, vou usar a mão esquerda na direita. Então, pode ser que se você for destro, fique mais difícil você pegar com a mão esquerda, tá? Mas, a gente dá a nossa espuma. Então, eu vou pegar, vou fazer a mesma coisa, ó. Passar, ó, tá vendo? Aqui não dá bom. Passar por detrás da cabeça, encaixar o cacho pra fora, no sentido pra fora, segurando na pontinha, ó. E deixa aqui. Por quanto tempo? Vai do seu cabelo, tá, gente? Se o seu cabelo for mais fino, mais grosso, se ele pegar mais fácil o cacho, eu deixo mais ou menos uns 10 segundos, mas não é regra. Vai do seu cabelo mesmo. Então, eu fiz aqui um pra fora, eu já vou fazer um pra dentro aqui. Grossura do cabelo. Ó, é meio aquela coisa também. Se o seu cabelo for... Depende do cacho que você quer fazer. Se o seu cabelo for mais grosso, provavelmente você vai ter que pegar menos cabelo, porque senão ele não vai... Não vai cachar direito. Agora, se o seu cabelo for mais fino, dá pra você pegar um pouco mais. Se você quiser um cacho mais aberto, você pode pegar mais cabelo, pra ele não pegar tanto cacho. Se você quiser um cacho mais fechado, você pega menos cabelo. Vai da sua preferência aí do que você tá... Da proposta, né, que você quer. Então, aqui... Gente, pode ser que essa parte de trás seja mais difícil, tá? Mas é normal. É, vai com a prática mesmo. Então tá. Vamos pegar outra mecha, outra secção do cabelo. Secção? Existe essa palavra? Seção? Não sei. Ó, peguei outra. E vou prender esse resto de cabelo aqui. Vou fazer a mesma coisa, tá? Então... Ativador de cacho nos cabelos. Ah, uma coisa, se você tiver em dúvida. Se você colocou... Já enrola o babyliss desde cima. Se você enrola só nas pontas, isso é preferencial, tá? Pra as bitwaves, eu gosto mais de enrolar desde cima. Então, mais ou menos aqui, ó. Vou pegar aqui. Deixa eu soltar essa parte, depois eu faço. Então, vou pegar aqui já, ó. Mas como ele vai tá pra baixo, não vai ficar um cacho tão fechado. Agora, vamos pra essa última parte do cabelo. Eu vou dividir a franja só, tá? E vou pegar o resto aqui de trás. E a franja eu vou deixar ela separada, porque é diferente. Ó, gente, por exemplo, se você enrolou o cabelo e deixou uma pontinha aqui, normalmente o que eu faço? Eu volto aqui com essa mecha, coloco ela onde parou aqui e deixo um pouquinho mais. Aí. Ah, gente, uma dica pra desenformar o cacho também, tá? Você não desenrola ele do babyliss. Você pega ele como se fosse uma... uma coisinha preciosa. Ó. Você não faz isso aqui, tá? Isso aqui. Porque você acaba abrindo muito ele. Então, você tira ele ali ainda enroladinho pra ele continuar a forma com aquele calor que ele tá, tá? Então, aqui, tirou, ele vai esfriando e vai ficando com a forma. Ah, gente, uma dica. Às vezes você tá olhando aqui e tá achando muito mais isa. Mas, assim, se você quer deixar o cabelo um pouco mais ondulado, igual eu quero, por exemplo, eu normalmente deixo um tempo a mais do babyliss no cabelo. Porque quando a gente desmanchar esse cabelo, ele vai começar a cair. Quando você for pra uma festa, alguma coisa assim, sempre deixe o seu cabelo um pouco mais enrolado, porque com certeza quando você chegar na festa, ele já vai ter caído um pouco, tá? Então, às vezes você quer só aquele tiradã, só aquele babyliss ali, umas ondas. Então, se você não faz tão assim igual eu tô fazendo, mas você também não faz só aquele vapit-vupit, porque quando você acabar de fazer, seu cabelo vai estar liso de novo. Claro que isso depende também da estrutura do cabelo, mas normalmente é isso que acontece, tá? Então, vamos agora pra franja. Então, normalmente eu coloco minha franja pra cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar aqui esse pedaço de franja e vou fazer com a franja pra cá mesmo. Você pode também dividir ela no meio, fazer o cacho e depois quando você voltar ela vai estar mais volumosa. Mas eu gosto de fazer assim porque esse truque não dá tão certo no meu cabelo. Então, eu vou pegar só essa parte da frente aqui, vou enrolar mais enroladinho. Então, mais enroladinho assim, mais fininho, tá? Então, aqui. Vou enrolar essas duas pra trás com o cacho pra fora, né? Agora essa é a parte da franja. Se você quiser, se você achar que você se confunde com esse tanto de cabelo, você pode dividir em dois e fazer primeiro essa parte e depois essa. Eu vou fazer tudo junto, tá? Então, eu vou separar toda essa parte de cabelo que tá lisa. Vou rifar aqui na minha mão passar no cabelo todo. É bom essa parte da franja tá com bastante produto. Não bastante, bastante, mas tá com com uma quantidade boa porque é a primeira parte que desmancha, tá, gente? Porque a gente passa muito a mão no cabelo. Então, ela acaba desmanchando mais rápido. Então, eu vou pegar aqui. Eu dei uma... Eu dei um corte meio que na diagonal, tá vendo? com o dedo mesmo. Aqui assim. E vamos fazer. Então, esse eu vou enrolar pra dentro. Por quê? Porque quando eu chegar um pouco mais pra frente, como ela é a franja, eu vou começar a enrolar tudo pra fora, tá? Então, esse eu vou enrolar pra dentro. Vou pegar aqui mais uma mecha. Pra fora. A única coisa ruim desse bebê, que eu não sei se é com todo mundo ou se é só comigo, é que ele faz isso, ó. ele pega no parafuso um pedaço do cabelo. Aí você tem que enrolar só essa partezinha. Então, A minha franja, ela é do tamanho do meu cabelo, então eu fiz na franja toda. Agora, se você tem uma franja bem curtinha, não franjinha, né? mas é uma franja mais curta, você também pode pegar só na pontinha da franja. Quer dizer, depende, né? Do que você tá procurando. Mas você pode pegar só na pontinha da franja e fazer um enrolado só na pontinha pra ela meio que se unir com o resto do cabelo, tá? Pra não ficar uma coisa lisa e o resto enrolado. Agora, eu vou fazer um truquezinho que eu gosto muito. Eu vou pegar pequenas mechinhas aqui da raizinha do cabelo, ó, bem fininha, e vou enrolar só essas mechinhas por todo o cabelo porque daí ele vai ficar ainda mais como é a palavra? Ainda mais volumoso, assim, mais bagunçadinho. É aquela mesma regra, você pode fazer pra frente ou pra trás, tanto faz. Bem aqui no topinho da cabeça, tá? Olha como é que fica já mais pra cima. Essa dica é muito boa, principalmente aqui nessa parte da franja, tá? Pra franja ficar mais volumosa. Pronto, gente, ficou assim. Aí, uma dica também é você deixar o cacho esfriar por completo antes de desmanchar. Você pode desmanchar ele tanto com o dedo bem largo, assim, ou com o pente bem largo também. Mas é legal você esperar o cacho esfriar pra essa forma ficar no cabelo até o cabelo tiver frio. E daí, depois, você vai desmanchando. Então, por exemplo, você vai pra uma festa, você faz o babyliss, depois você vai lá se maquiar, vai lá se trocar, e só quando você estiver saindo, você faz, você desmancha, ou quando você estiver chegando no evento, não sei, você desmancha o cabelo pra ele durar mais tempo. E uma dica também, gente, se o seu cabelo tem pouco volume igual o meu, é usar um shampoo seco ou algum sprayzinho de dar volume antes de você começar a fazer. No caso do sprayzinho de dar volume, eu consigo fazer depois, tá? É que eu esqueci de passar. Mas no caso do spray de volume, esse é da Bumble & Bumble, ele é o Thickening Dry Spoon Texture Spray. ele é bom pra dar uma levantada aqui na raiz. Então, você só pode passar só na raizinha e dar aquela balançada no cabelo pra ele fixar. Agora, o shampoo seco eu recomendo você passar antes, porque como ele deixa o cabelo branco, você tem que mexer muito nos cachos pra ele se dissolver no cabelo. Então, agora com os cachos prontos, ele vai dar uma estragada. então eu vou passar esse daqui mesmo, tá? Então, eu vou dividir aqui nessa seção do cabelo passar só um pouquinho. Volto aqui e dou umas leves beliscadas pra ele subir. Ele já sobe bem, ó. Aqui desse lado também. Ó, como ele já sobe bem. Já fica assim. E agora, a gente vai desmanchar os cachos. Então, eu vou pegar com o dedo bem largo e vou desmanchando, tá? Sem dó. Eu gosto de fazer assim pra frente, pra outro lado, pra um lado, pro outro lado. Daí ele fica bem bitwaves. Eu vou dar outra diquinha também pra dar volume na raiz, que é um pozinho de volume. Esse é da Candice Berenice. Tem que tomar cuidado porque senão ele deixa o cabelo branco, mas você também pode colocar depois que fizer o babyliss. Então, você divide aqui o cabelo aonde você quer, você joga um pouquinho do pozinho e o pozinho ele deixa com uma textura esquisito o cabelo. Então, se você for pra uma festa é legal. Mas se você for pro dia a dia, talvez você se incomode, tá? Então, dá uma chacoalhadinha assim, ó. E daí ele dá um volume legal pro cabelo. E às vezes, depois que eu desmancho, eu acho que ele volta a ficar menos volumoso. Então, o que eu faço? Eu faço aquelas mechinhas pequenininhas só onde, aqui na frente, mais na parte da franja, pra ela ficar mais. Então, eu faço assim, só pra dar uma levantada na raiz. depois que eu desmanchei os cachos. Se seu cabelo for fino que nem o meu e você quiser uma franja ainda mais volumosa, o que você pode fazer? Enquanto você estiver fazendo o babyliss de trás, você deixa a franja num bob. Isso ajuda muito. Coloca aquele bob aqui, vai fazendo, depois você solta, faz a franja e ela vai ficar com aquele volume a mais do bob. Mas como eu coloquei o spray de textura, ó, ele já fica bem... Ela já fica bem mais volumosa do que ficaria. Se vocês gostarem daquele Beach Waves bem podrinho, você pode também deixar as pontas um pouco mais retinhas. Então, aqui, por exemplo, eu viria com a chapinha e passaria só aqui nas pontinhas, porque o meu cabelo, como ele já tava natural, ele tava indo pra dentro, sabe? Então, você pode passar a chapinha só aqui nas pontinhas pra dar aquele aspecto mais de podrinha também. E você também pode usar um sprayzinho de sal pra dar uma textura mais no cabelo. Então, eu tenho esse daqui da Keune, ó, mas tem vários sprays de sal por aí. O que eu vou fazer, tá, gente? Esse daqui da Keune, né, o spray de sal, eu vou borrifar na minha mão, igual, aquele que a gente passou, o ativador de cachos, e vou passar no cabelo inteiro e depois vou dando uma, ó, ó, vou fazendo assim, pra ele ficar com uma textura mais podrinha. E ele deixa a textura mesmo. Só isso daqui já segura bastante o cabelo, tá? Com bastante os cachos. Mas, se você quiser ainda segurar, fixar mais, você pode vir com um spray fixador de cachos, né? Então, é isso, gente, eu faço meus cachos assim, o que vocês acharam deles? É aquela coisa, né, gente, vamos para as partes explicativas agora. Eu gosto de bater nessa tecla de que a beleza não é uma coisa copicola, sabe? Cada um tem a sua individualidade, então, tudo influencia. O seu tipo de cabelo, se o seu cabelo é mais grosso, mais fino, se o seu cabelo tá muito hidratado, se ele é descolorido, se ele tem luzes que vai dar uns reflexos maiores, a cor do cabelo depende do corte do cabelo, se o cabelo for mais, por exemplo, eu gostava muito de fazer esse babyliss quando meu cabelo tava mais long bob, esse bem assim, com as pontas retinhas e tal. Se o seu cabelo for repicado, vai ficar diferente. Se você tiver o cabelo muito longo, vai ficar diferente. Se o seu cabelo tiver pouco volume ou muito volume, tudo vai dar diferença, tá? Ah, gente, outra coisa, não se esqueçam que babyliss, maquiagem, é tudo treino, então, não desistam. Vai fazendo, vai fazendo, até você pegar o jeito, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, já deixa o seu joinha e se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma dessas dicas. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho